O A.I. já desce, trabalha, controla, vem o romato do paredão, auxiliado por o vaqueiro Ele se lasca no zero, ele se lasca no zero, se não tiver, vaqueiro já tá no zero E ele se lasca no zero, ele se lasca no zero, se não tiver, ele se lasca no zero Eu nunca vi na vaqueada um vaqueiro sem cavalo bom Eu nunca vi na vaqueada um vaqueiro sem mulher Eu nunca vi na vaqueada um vaqueiro sem maristeira bom E quando o vaqueada cancela, ele já bota no pé, se não tiver, vaqueiro já tá no zero O Romário já tá no zero, olha se não tiver, ele se lasca no zero Ele se lasca no zero, se não tiver, ele se lasca no zero Eu nunca vi na vaqueada um vaqueiro sem maristeira bom Eu nunca vi na vaqueada um vaqueiro sem maristeira bom E quando o boi sai do jiquinho, ele já bota no pé, se não tiver, vaqueiro já tá no zero Ele se lasca no zero, alô meu amor Olha se não tiver, a 10 já vai pro zero, a 10 já tá no zero Sai do zero, alô meu amor Se não tiver, ele se lasca no zero, ele se lasca no zero O Romário já tá no zero, lascou-se no zero Ele se lasca no zero, ele se lasca no zero Se não tiver, ele se lasca no zero Alô Romário do Paredão, toca o vaqueiro aí, menino Galera de agora é Tama Meu amigo Leonardo, a borracharia é Mourão Você tá com o vaqueiro Olha aí o sucesso do vaqueiro que vai vir no repertório Vem, chegou aí ó, com posição do vaqueiro mal criado Ei, major, o 10 ano já chegou Carro cheio de rapariga doido pra fazer amor Ei, major, o vaqueiro já chegou Carro cheio de rapariga doido pra fazer amor Olha aí, é pertão da gente, hein Com posição do vaqueiro Vai, Romário do Paredão Ei, major, o vaqueiro já chegou Carro cheio de rapariga doido pra fazer amor Ei, major, o vaqueiro já chegou Carro cheio de rapariga doido pra fazer amor Lá onde ele chega É só receita, só anda com mulher bonita Só anda de carro, ele não tem pensura Não tem pra ninguém, não é um vaqueiro mal criado Mandando no Paredão Ei, major, o vaqueiro já chegou Carro cheio de rapariga doido pra fazer amor Carro cheio de rapariga doido pra fazer amor Galera de Gagoletama tá aí curtindo o vaqueiro O Marinho do Paredão, o nome dele Lidiane Béfão, a mulher que deixa o vaqueiro cheiroso Lá onde ele chega Só a ostentação, só anda de carro importado Só pega um mulherão Ele não tem pensura Não tem pra ninguém, não é um vaqueiro mal criado Ei, major, o vaqueiro já chegou Carro cheio de rapariga doido pra fazer amor Ei, major, o vaqueiro já chegou Carro cheio de rapariga doido pra fazer amor Ei, major, o desano já chegou Carro cheio de rapariga doido pra fazer amor Que me deixa ver, Romário Alô, meu amor Bota mais um, bota mais um, menino O vaqueiro é o vivo, é o vivo, é o vivo Sucesso, o Zé cantou e o vaqueiro botou no repertór Sem você, me beijo preto e branco Eu perdi a cor Até a minha sombra me abandonou Eu não consigo amar mais ninguém Sem você O meu melhor amigo é um leito de cana Vivo feito cachorro jogado na lama Porque uma parte do vaqueiro não quer Mas a outra ainda Olha o vaqueiro ao vivo Se é o vaqueiro mal criado falando de amor E eu digo assim, ó Eu tô pagando na mesma moeda Todo mal que eu lhe fiz Agora estamos em parte Todos dois infelizes O sorriso em minhas fotos não diz a verdade Tento manter a boniteza pra sociedade Eu não estou tão vaidoso como eu era antes Não cuido mais da minha barba Tô tão diferente Sem você Me beijo preto e branco Eu perdi a cor Até a minha sombra me abandonou Até se o morro Eu não consigo amar mais ninguém Sem você Amigo do vaqueiro é um leito de cana Vivo feito cachorro jogado na lama Mais uma parte de mim não te quer E a outra te ama Eu mico José da Iracema Galera que faz o rancho do sertão É ao vivo, é ao vivo, compa Abração aí pra moçada que faz o forró Que então Bora, Rondes Aques Eu tô pagando na mesma moeda Todo mal que eu li Agora estamos em parte Todos dois infelizes O sorriso em minha foto não diz a verdade Tento manter as aparências pra sociedade Eu não estou tão vaidoso como eu era antes Não cuido mais da minha barba Tô tão diferente Sem você Me beijo preto e branco Eu perdi a cor Até a minha sombra me abandonou Eu não consigo amar mais ninguém Sem você Meu melhor amigo é um leito de cana Vivo feito cachorro Porque uma parte do vaqueiro não quer Sem você Me beijo preto e branco Eu perdi a culpa é da cachaça Né menino? Eu não consigo amar mais ninguém Sem você Meu melhor amigo é um leito de cana Vivo feito cachorro jogado na lama Olha o vovô ali Mas a outra te ama Daqui a pouco nós faz pedido Romário do Paredão Galera, já agora estamos ali A culpa é da cachaça Daqui a pouco nós faz A pedido, hein? Lá vem outro leito Tô me embriagando Tentando esquecer E acabo lembrando Romário é nóis Bebe, bebe mesmo Aí é que eu bebo Ah, eu bebo mesmo Ah, se bebo Olha, é perto Tô vai querer me Se o certo vem Chegou aí, ó Parece que o tempo Não quer mais passar E essa saudade Não quer me deixar Olho nossas fotos E nossas conversas E tu quer saber Nada mais, hein? Eu perco meu sono Só virando azul Se me perguntar Nem sei que dia é hoje O povo comenta Toda a minha parede Bebeto Se eu soubesse que Eu sei se não tinha me envolvido Eu iria evitar Teu beijinho Teu sorriso Mas aconteceu E foi na boiú Que eu desci, ó Beija, amor Lá vem outro leito Tentando esquecer Acabo lembrando Lá é que eu bebo Lá é que eu bebo Mas bebe mesmo Lá vem outro leito Tô me embriagando Tentando esquecer Acabo lembrando Lá é que eu bebo O vaqueiro Bebe mesmo Compa Só não tomo veneno Porque o bicho mata Alô, meu vó Parece que o tempo Não quer mais passar E essa saudade Não quer me deixar Olho nossas fotos Se nossas conversas Se tu quer saber Nada mais interesse Eu pego meu sono Só virando azul Sem me perguntar Nem sei que dia é Hoje é sexta Da minha parede Acorda, Pedro! Se eu soubesse Lembrando Traz uma cachaça Lá vem outro leito Lá vem outro leito Tô me embriagando Tentando esquecer Acabo lembrando Aí é que eu bebo Nói bebe É de carrada mesmo Alô, meu lói Daqui a pouco Nós faz menos improvisada Viu? Chama mais uma Bota mais uma Bota mais uma Sucesso novo aí, ó! Hoje eu acordei Eu sei alguém Que você tá com amor Dá pra ver no meu rosto O meu sofrimento Meu semblante mudou E num sinal Parada A cabeça voando E atrás do meu carro Solto buzinão Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela E num som do meu carro E num fundo do meu carro Solto buzinão Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela Alô, meu lói Alô, meu amigo Nino Um abraço O baquete de volta Tamo junto Daqui a pouquinho Tem a moçada Bodoaru e Forroca Então daqui a pouquinho E eu digo assim Hoje eu acordei Mais bem sensível Do que ontem Pros meus sentimentos São recaídas Sei que vai passar E só quer são de tempo São cinco horas da manhã E eu perto Bando o dono do bar Pedindo uma cerveja E um breu pra mim Agora vamos matar o paredão Não é assim tão fácil Esquecer alguém Que você tanto amou Dá pra ver no meu rosto O meu sofrimento Meu semblante mudou E num sinal parado A cabeça voando E atrás do meu carro Volto buzinão Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela Toca meu vaquer Alô meu ló É bom demais É bom demais É assim que o rei balão É assim que o rei balão É assim que o rei balão Só olha a pegada do vaqueiro E aqui todo mundo Quem não dança aprende Mas muito ensina A banda quando é boa Bota o povo balançado O moleiro com o pai na sufuna Falava Pra quem não canta Canta todos para pra olhar O paredão voltando Pra galera chegando É assim que o rei balança 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 Olha a pegada do vaqueiro E aqui todo mundo É o rancho do sertão, é a sexta-feira que virou tradição, menino E logo mais tem arudo e forró que tão fazendo a festa junto com o vaquê Olha que a banda quando é boa, manda o povo pra dançar São foneiro bom, faz a galera dançar O vaqueiro quando dança, todos para pra olhar O vaqueiro focando, a galera chegando E o vaqueiro balançando É assim que o véi balança É assim que o véi balança É assim que o véi balança Olha a pegada do vaqueiro e aqui todo mundo vem dançando É assim que o véi balança É assim que o véi balança Olha a pegada do Parac Cynthia Cutovac Velvi, velvi, velvi Velvi, velvi O açúcar tem piranha O vaqueiro bebeu água de cano, dick pra bicha, num beliscal Velvi, velvi, velvi Se a casa do vaqueiro caiu, o que é que eu vou fazer em casa? Eu vou cair na barra, eu vou cair na barra E a minha casa caiu, o que é que eu vou fazer? O Adécio morto, sigo! Oh, bolinha, bolinha, chego! Se a casa do vaqueiro caiu, o que é que eu vou fazer em casa, pá? E a mulher me viu bebendo, dançando, me divertindo Batendo papo, sorrindo com as meninas no bar Descontrolada, ela ficou curiosa, tangada, muito nervosa Começou a me enxergar, vagabundo descarado, cachorro cava sapado Meu irmão, dela, de onde foi que já se deu Ela ficou nervosa e uma fera, pá do vaqueiro já era Sua casa caiu, se a casa do Romário caiu, o que ele vai fazer em casa? Adécio vai bafarra Se a casa do vaqueiro caiu, o que é que eu vou fazer? Olha o show, hein, meu? Se a minha casa caiu, o que é que eu vou fazer em casa? Eu vou cair na parra, eu vou cair na parra Se a minha casa caiu, a casa do vaqueiro caiu, não caiu Se a casa do vaqueiro caiu, nós levanta de novo, menino E a mulher me viu bebendo, dançando, me divertindo Matendo papo, sorrindo com as meninas no bar Descontrolada, ela ficou Sangada, muito nervosa e começou a me enxergar Vagabundo descarado, menino cava sapado E mantela, de onde foi que já se viu Ela ficou nervosa e uma fera, pá do vaqueiro Se a casa do vaqueiro caiu, o que ele vai fazer em casa? Eu vou cair na parra, eu vou cair na parra Se a minha casa caiu Se a casa do vaqueiro caiu, o que é que eu vou? O que é que eu vou fazer? Se a minha casa caiu, caiu não Caiu, compa Mas nós levanta de novo e vai seguindo em frente Olha o vaqueiro aí, ao vivo Bota mais um, menino, bota mais um É mais um, é mais um Olha aí O forró medonho, o forró medonho Não tem um que me compre, mas tô repito, vaqueiro O forró medonho, o forró medonho Não tem um que me compre, não tem um que me acompanhe O forró medonho, o forró medonho Mota pegada do maqueiro e não tem um que me acompanhe O forró medonho, o forró medonho Não tem um que me compre, não tem um que me acompanhe Olha que todo mundo sabe, todo mundo me conhece Tô boi no bucorrô e a mulherada enlouquece Quando chego na festa chamo um Bota pegada do vaqueiro, não tem hora pra parar O mundo sabe, o romário já me conhece Tô boi no bucorrô e a mulherada enlouquece Quando chego na festa Bota um suíço E não tem hora pra parar Pegada é segura, tá todo mundo lançando É o vaqueiro, não brigando E no parede eu tô tocando O forró medonho, o forró medonho E não tem um que me acompanhe O forró medonho, o forró medonho O forró medonho, o forró medonho E não tem um que me compre, não tem um que me acompanhe O forró medonho, o forró medonho Bota no romano, para e não toca nós Olha, é ao vivo, é ao vivo, compa O forró medonho, o forró e a mulherada enlouquece Quando chego na festa Bota um suíço Olha que todo mundo sabe, todo mundo me conhece O mar do parede eu não me forrozeiro Olha, quando chego na festa Bota um suíço E não tem um que me acompanhe Pegada do vaqueiro, não tem hora pra parar Pegada é segura, tá todo mundo É o vaqueiro mauriano No parede eu tá tocando O forró, o forró medonho E não tem um que me compre O forró medonho, o forró medonho E não tem um que me compre, não tem um que me acompanhe O forró medonho, o forró medonho Alô, meu amor Romário do Paredão Galera de Jagualetama, tá aí a minha terra natal, Jagualetama Eita, pô, rosa Véu, 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 vim, vô Ei, menino Chama a galera, traz a cachaça, que o vaqueiro chegou, papá Ei, chama a menina, traz a cachaça, bota a mesinha e começa a descer, descer Vai até se o morro Ei, chama a galera, traz a menina, bate palminha e começa a mexer, mexer, mexer Olha aí, mamute Vai, Raquel Romário do Paredão, não dá fera E a turma de Jagualetama, tá aí, ó Alô, meu amor Se seu namorado te amou, não doou, não fique deprimida e nem mais sofrer É toque a maquiagem, passa um batom, esquece que não merece você, vai para o melhor Vou chamar as amiguinhas separadas, faz ele incentivar, mas não perdeu, respeita esse O pior que teu pai te deu Ei, chama a galera, vai Chama as menina e começa a descer Balança, mamute Balança, mamute E aí, chama a galera, traz as menina, pega a cachaça e vamos começar a beber Beber, vai, Raquel Oh, forró, menino Agora vai querer ao vivo, ao vivo, ao vivo Ei, traz a cachaça, chama as menina e vamos beber Que amar tá difícil, né, menina Ah, ah Alô, meu amor E se seu namorado te amou, não fique deprimida e nem mais sofrer É toque a maquiagem, passa um batom, esquece que não merece você Olha o pepá no mesmo look pra balada, por camas a menina preparada E faz ele sentir roupa do paredão, nome dele Seu pai te deu Ei, chama a galera Bota a cachaça Chama as menina e vamos começar Bora começar, bebê, bora começar, bebê E aí, traga a cachaça, Roma E vamos começar a beber, bebê, bebê, bebê Bora, bebê, que o vaqueiro vai cantar Você vai tocar que eu vou beber Alô, meu amor Vem bem, toma o novo, ei Vai, Romero, na batada, segura o menino Toca, meu tio, toca, meu tio É ao vivo, é ao vivo Que galante a dor do meu papo, eu tô chegando, não Não demorou muito que a gente pintou Falei que era engraçado e tinha um arraio Tá conversando, sei a negra, acredito Que na verdade é que eu não faço um dia, não Tenho dado reino em um coração Um beijo pro vaqueiro, ela se amarrou No final da vez eu tinha uma prova de amor Meu piripiri, piripiri, piriquete Faz amor comigo, andando no meu chavete Meu piripiri, piripiri, piriquete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Meu piripiri, piripiri, piriquete Faz amor comigo, andando no meu chavete Meu piripiri, piripiri, piriquete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete É o vinho, é o vinho, é o vinho, é o vinho, é o vinho. Olha o show, pai! Olha o repertório do vaqueiro, é o vinho, sai do meio, é o vinho, é o vinho. O vaqueiro vem apaixonado, o vaqueiro vem apaixonado, o mundo que já chegou montado no meu cavalo. Eu sou o vaqueiro e eu vou minha profissão, agradeço a Deus com todo o coração. O vaqueiro vem apaixonado, o vaqueiro vem apaixonado, o vaqueiro vem apaixonado, o que não escolhe mulher pra montar no seu cavalo. O vaqueiro vem, o vaqueiro vem, o vaqueiro vem de no meu lado. E não escolhe mulher pra montar no seu cavalo. É o vinho, 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 é o vinho. Meu amigo mamuti, é o vinho da barba Estourou o raquete Estourou o raquete Vô, 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 vô Bota mais um, nitinho, bota mais um, bota mais um, repertorão do boom E nem to pocavarra, respeita a esporas E toda mora e negó Jesús Em meio da un, baixo do dedo é dom A gente faz amor, eu nunca vim fazer calor no meio da chuva Vem cada um com as suas conversas e eu fico só na minha Tamo só comendo pelas beiradas Olha aí Olha aí, pétalco, vaqueiro e menino, é um pivéu, é um pivéu, é um pivéu, é um pivéu Sigo Vem cada um, meu sopinho, vem cada um no seu cadrado O meu bala de amor, vai um vaqueiro, vivo apaixonado Um só tem um som e de ano, outro vivo aperreado Eu só quero um apartamento, mas eu só quero é o meu cavalo Vem vaquejada, forrói, mulher, vem coração no pleno A poeira é um subindo, na minha vida eu falo o que quiser Mas tem que respeitar o vaqueiro Vem vaquejada, forrói, mulher, vem coração no pleno A poeira é um subindo, na minha vida eu falo o que quiser Mas tem que respeitar, já tem o minha tem que respeitar o vaqueiro Vem cada um, meu sopinho, vem cada um no seu cadrado Um no palá de amor, outro vivo aperreado Um só pensão em dinheiro, uma multa só vem bem Eu só quero um apartamento, mas eu só quero é fazenda e cavalo Vem vaquejada, forrói, mulher, vem coração no pleno A poeira é um subindo, na minha vida eu falo o que quiser Respeito o vaqueiro, já tem o minha tem que respeitar o vaqueiro Vem vaquejada, forrói, mulher, vem coração no pleno A poeira é um subindo, na minha vida eu falo o que quiser Mas tem que respeitar, já tem o minha tem que respeitar o vaqueiro A poeira é um subindo, na minha vida eu falo o que quiser Obrigado.